A abertura do mar vermelho, para que Moisés guiasse seu povo em segurança, é narrada como um ato de Deus, como um milagre, mas na realidade foi um acontecimento ocorrido, durante os últimos cataclismos. As águas se separaram, em parte devido ao fato de que houve grande agitação das águas e elevação do solo, mas algo assim o mar vermelho, poderia ter se separado, e toda a multidão poderia passar, pelo meio dele, e então fechar bem quando o inimigo estava prestes, a pisar em seus calcanhares, não era algo natural. Como você pode imaginar, as coisas podem ser movidas para um lado, e é possível introduzir barreiras naturais, como campos de força. Somos capazes de instalar um campo de força, que não pode ser penetrado por nenhum tipo de ferramenta, que o homem use, mesmo que seja invisível. Sem tentar descrever a tecnologia, que está envolvida em tal campo de força, ele simplesmente foi inserido ali. A água foi sugada e depositada, do outro lado do campo de força, permitindo assim que surgissem altas paredes, de água em ambos os lados. Pela intensidade do momento, e pelo medo, e pela imagem aterradora do que teriam, que experimentar nas mãos dos egípcios, se fossem capturados, e pela, orientação fervorosa que Moisés inspirou, todos eles se moveram movidos pela fé, como se eles eram apenas um, e todos eles se cruzaram. O fundo do mar subiu, temporariamente, pelo tempo necessário para fornecer, uma passagem segura para Moisés, mas não tanto quanto para permitir a passagem, dos infelizes soldados do faraó, que vinham atrás. O folclore é um guia, do que se pode esperar nas horas, que antecedem um câmbio de pôles e do próprio evento, câmbio de pôles. Claro, o folclore só transmite as informações recebidas dos sobreviventes, e não dos que só foram naquela época. A cauda de Nibiru, se estende para fora como se partisse do sol, soprada para fora pelo vento solar. Então, a cola não acaricia a terra até, que Nibiru se posicione bem entre a terra e o sol, por um momento, relativamente curto. Durante a época do exódio dos judeus, foi relatado que Moisés foi capaz de transformar, as águas do Nilo em uma cor vermelho sangue, com seu cajado. Claro, isso foi feito pelo pó vermelho, que estava na cauda de Nibiru, mas tendo sido avisado desse fenômeno, Moisés aproveitou. Assim, é possível deduzir do folclore que a poeira depositada, pela cauda de Nibiru realmente estava, lá algumas horas, antes da inversão dos pólos. O pó vermelho é o mais perceptível, quando cai na água, que reflete a luz de tal forma, que a coloração pode ser claramente distinguida. No entanto, qualquer pano branco pode fornecer, evidências disso. O folclore relata que havia, rios vermelhos, sangue, e essas coisas, e isso foi um resultado dramático da queda do pó vermelho, que de outra forma caiu, entre as roxas, ou estourou em rachaduras, sem ser notados. A varredura da cauda de Nibiru, inclui primeiro a poeira vermelha, muito possível dentro de uma nuvem, que forma a cauda, e depois a queda de cascalho, e depois pedras maiores. No folclore, o cascalho é mencionado como uma chuva de pedras, que pode causar danos às casas, bem como aos seres humanos e animais, se forem pegos por tal granizo. Não é possível se defender, da queda de grandes roxas, mas isso é raro. Como aconteceria se um meteorito caísse do céu, se caísse bem em cima da sua cabeça, prepare-se para a sua próxima, encarnação. Assim, a queda de grande quantidade, de poeira vermelha é um sinal de alerta, para se abrigar, sob estruturas que tenham telhados metálicos, ou de terra, e protegidos do vento. Isso indica que, o evento cambio de polos, não pode demorar mais do que, algumas horas. A queda na quantidade de poeira vermelha, ocorre em menos de 24 horas, possivelmente menos de 12 horas, antes da mudança de polo. Isso depende de uma série de fatores, incluindo a facilidade, com que a poeira pode cair da atmosfera, para ser depositada na terra onde a primeira evidência, pode ser perceptível e observada. Em uma localidade, o primeiro sinal da poeira, pode acontecer cerca de 18 horas, antes da mudança dos polos, e então todos correm em pânico para entrar, em seus abrigos. Em outra localidade é possível, que a queda de poeira não seja notada, até que seja muito abundante, talvez cerca de 6 horas, antes da mudança de polo, em todo caso um bom momento, para ir aos abrigos. Em seguida, a varredura da fila, incluirá uma chuva de pedras, pouco antes do cambio de polos. Assim, o público dificilmente notará a ausência, da poeira vermelha, que não parou de cair, mas foi deslocada por detritos siderais, mais agressivos. No momento da chuva de pedras, poucas pessoas perceberão a poeira vermelha caindo, pois estarão correndo para se proteger. Mais um sinal de que o momento, do câmbio de polos está chegando, essa chuva de pedras, é levantada pela atração gravitacional, do errante Nibiru, que, a menos que esteja muito perto do corpo, de Nibiru, pode ser arrancada dele durante suas viagens. Então, o granizo de pedras é de eventos temporários, ao contrário do pó vermelho, cujo motivo de estar ligado, a Nibiru é de natureza magnética, ou das grandes rochas que são como as luas minores, que estão ligadas a Nibiru, por um jogo gravitacional. Um telhado normal, deve ser proteção suficiente contra o granizo de pedras, o que equivalerá à queda de granizo, grande durante tempestades desnas, nas quais o granizo cai, e estraga a semeada. Durante a semana de parada, da rotação da terra, o aquecimento e o resfriamento normais, que ocorrem enquanto a terra está girando são interrompidos. Isso significa que do lado onde a terra, experimenta um dia prolongado, a terra se aquece sem esfriar, da mesma forma, que o lado onde há uma noite prolongada, esfria sem aquecimento normal pela luz solar, durante o dia seguinte. Aonde isso leva, por uma semana inteira. Um lado da terra será queimado, enquanto o outro lado da terra, congelará. O folclore também diz, que tal situação não acontece, pois há sobreviventes, e esses sobreviventes nunca transmitiram esse tipo, de problema. De fato, como a atmosfera continua em movimento, um ar quente subindo e ar frio descendo, como sempre aconteceu, há troca de calor e frio, mesmo sem a rotação da terra. Assim, quem está a viver um dia longo vai achar, que a temperatura pode chegar às altas de um dia quente de verão, nunca mais do que isso, e quem está do lado da noite pode sentir que é necessário, estender a mão para os cobertores e acender, o forno ou acender o fogo, como no inverno, mas não pior do que isso. A primeira reação de quem já ouviu falar, que a terra verá seus vulcões, entrar em erupção e cuspir cinzas, é supor que haverá o que se tem chamado, de inverno energético o fim da vida na terra, devido à ausência de luz solar e o frio. A cadeia, alimentar começa com a vegetação, e a vegetação precisa da luz, do sol para crescer. Ressaltamos que deve-se, supor que todos os vulcões, que estiveram ativos nos últimos 10 mil, 10 mil, anos devem reagir durante, a invenção dos polos. Como poderia não haver um inverno energético então? Esta é a primeira reação, mas não é necessariamente a conclusão final, de quem analisa as coisas, elas, com muito, cuidado. Será que algumas pessoas pensam, em apenas uma coisa de cada vez, sem ver o quadro completo? Mudanças de polos aconteceram, na terra regularmente, em inúmeras ocasiões, e toda vez que elas ocorrem, os vulcões reagem, e então a vida se torna um crepúsculo. Na última inversão dos polos, durante o êxodo dos judeus, Moisés vagou no vale das sombras do desencarne, durante 40 anos, porque, estava jusante, da grande erupção do vulcão Teira. Ainda assim, Moisés e seu povo sobreviveram. E então, olhe ao redor, para a rica vegetação que existe hoje na terra. Ela evoluiu desde os mesmos dias, de Moisés? Toda a vida desencarnou durante o tempo, de Moisés? Sim, há extinção, para aquelas espécies que estão presas, em um novo clima e que não conseguem se adaptar. Houve extinção do mamute, que floresceu na Sibéria, mas que de repente se viu imerso no Ártico. A vegetação pode desencarnar em um setor, mas em outro, onde a cobertura de nuvens não é tão densa, mas mais tênue, ela luta para sobreviver. A humanidade sabe, que você pode sofrer queimaduras solares, mesmo sob uma camada de nuvens. Este fato foi considerado. Com o tempo, a penumbra de origem vulcânica diminuirá, gradativamente, e portanto não será uma condição permanente, com duração de 25 anos, como previmos. E algumas partes do globo podem ocasionalmente, receber alguma luz solar, desde o início. Os vastos oceanos funcionarão melhor, porque simplesmente cobrem, uma parte tão grande do globo que, em algumas partes, o sol estará brilhando acima do oceano. A raça humana descobriu, que a combinação de Q2, que será abundante no ar, devido à ação de vulcões e incêndios, e ferro, que cairá da cauda de Nibiru, em forma de poeira vermelha, na superfície de da terra, desencadeia um crescimento efusivo, da vegetação nos oceanos. Essa é a base da cadeia alimentar, entre as peças. Então, oceanos abundantes, e exuberantes de vida poderão oferecer ao homem, vegetação e proteína, nos tempos do futuro. Os, poluentes se dispersarão, e a vida continuará. Geralmente, assume-se que os hidrocarbonetos, como os petroquímicos, são formados sob calor, e pressão extremos, condições que a humanidade assume, que só podem ocorrer sob a superfície da terra, em locais onde os elementos biológicos, podem ter ficado presos entre, as camadas da terra. Mas também se formam no ar, a cada passagem de Nibiru, já que, todos os componentes necessários, humanos, se encontram na atmosfera carbono, oxigênio e hidrogênio. Durante uma mudança de pólo, ocorrem densas erupções vulcânicas, superaquecendo o ar, que passa sobre ele. Isso, em combinação com as descargas elétricas contínuas, em algumas partes, permite a formação, de muitos compostos químicos que em circunstâncias normais, não se formam na atmosfera. Alguns desses compostos químicos, são o que os humanos chamam de petroquímicos, mas também formam alguns primos deles, os hidratos de carbono. Em muitas partes do mundo, existem registros que mencionam, que após o evento da mudança dos polos, o que os judeus chamavam de maná, foi encontrado no chão e junto com o orvalho, da manhã. Eram pedaços de hidratos de carbono, que tinham gosto de mel, é, quando caíam nas águas superficiais davam-lhes, uma aparência leitosa, de modo que aqueles setores, onde isso acontecia eram chamados, de terras do leite e do mel. Nem todas as localidades, encontraram este alimento oportuno, servido ali mesmo no café da manhã, e nem toda essa comida pode ser coletada e ingerida, por humanos famintos, a competição com insetos, e roedores no setor, que, parecem ter menos necessidade de sono que os exaustos, e humanos desnutridos que vagam na escuridão, mal acordam. Maná se forma e se precipita, naquelas partes do mundo onde o ar acaba, de passar por vulcões ativos. Forma-se até certo ponto, em tempos normais, mas torna-se notório após uma inversão dos polos, devido ao aumento exponencial, da atividade vulcânica. Outras partes do mundo, não têm a, sorte de encontrar este presente, depositado no solo ao amanhecer, e os moradores dos setores que são favorecidos, com este presente devem levantar muito cedo, e sair em busca dele, se quiserem coletar qualquer quantidade desta mana, porque não só é devorado por qualquer coisa, que rasteje no chão, mas também se derrete e se esvazia no interior, do solo com o calor do dia. Fonte, Zetatalk. Se, gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri